Oi gente, tudo bom? Vim trazer uma receita super fácil pra vocês que é gelado de limão. Vai apenas 3 ingredientes e é rapidinho de fazer. Bora começar a receitinha? Bom gente, pra começar a nossa receitinha a gente vai acrescentar numa travessa uma caixinha de leite condensada 3 limãos e vamos mexer já misturei muito bem agora vamos acrescentar a granulada o granulado é a gosto, tá bom? vamos mexer de novo já misturei muito bem, agora vou passar com a travessa espalha prontinho gente, já passei com a travessa agora vamos levar na geladeira por meia horinha e depois eu tiro pra mostrar os resultados pra vocês bom gente, já deixei na geladeira por meia horinha agora vou estar tirando um pedaço pra vocês verem bem de pertinho e olha só pessoal que delícia, vale super a pena fazer aí na casa de vocês é fácil e rápido de fazer e esse é o resultado final espero que vocês tenham gostado e o vídeo de hoje foi esse espero que vocês tenham gostado se gostar já deixa um comentário aqui um joinha e se inscreve no canal obrigado e até a próxima tchau tchau